Com seu cabelo de playboy e mais alma de maloqueira, tá legal? A noite vai e ela se acaba e cai, vai, na vara vem, vem, na vara vai, vai, na vara A noite vai e ela se acaba e cai, vai, na vara vem, vem, na vara vai, vai, na vara Na vara vem, vem, na vara vai, vai, na vara a noite vai e ela se acaba e cai, vai, vai Na vara vem, vem, na vara... Ei filha da puta A noite cai e ela se acaba, vai, vai, na vara, vem, vem, na vara vai, vai, na vara Vem, vem, na vara, vai, vai Na vara, a noite cai, ela se acaba Vai, vai, na vara Vem, vem, na vara, vai, vai Na vara, vem, vem, na vara, vai, vai, na vara Come no dozinho dozinho, a sucessa da noite toda se rouveu, né? Com os amigos da boca, perdeu o barro Felipe E o Felipe, mas não é certo, quer maconha? Ó, ó, Trapa-me, tu quer bebida, quer, quer, Trapa-me Mas eu quero dinheiro, quer, que, Trapa-me Esse é o DJ Felipe, quem tá mandando descer Tito que é maconha Ó, ó, Trapa-me, tu quer bebida, quer, que, Trapa-me Mas eu quero dinheiro, quer, que, Trapa-me Esse é o DJ Felipe, quem tá mandando descer Olha o Mano Felipe ae ladrão, DJ Felipe Guilherme Com seu cabelo de playboy, mais aula de maloqueiro, tá legal, ladrão DJ Felipe ae, fazendo barulho danado A noite vai e ela se acaba e vai, vai Navara vem, vem, Navara vai, vai Navara a noite vai e ela se acaba e vai, vai Navara vem, vem, Navara vai, vai Navara vem, vem, Navara vai, vai Navara a noite vai e ela se acaba e vai, vai Navara vem, vem, Navara Ei filha da puta A noite cai e ela se acaba e vai, vai Navara vem, vem, Navara vai, vai Navara vem, vem, Navara vai, vai Navara a noite cai e ela se acaba e vai, vai Navara vem, vem, Navara vai, vai Na vara vem, vem, na vara vai, vai, na vara Come no dozinho dozinho, a sucessão da noite toda se envolveu, né? Com os amigos da boca, meteu o barro com o Felipe E o Felipe mandou um assento que é uma coisa Tá pra mim, tu quer bebida, quer, quer, tá pra mim Mas tu quer dinheiro, quer, quer, tá pra mim Esse é o DJ Felipe, quem tá mandando desse assento Tá pra mim, tu quer bebida, quer, quer, tá pra mim Mas tu quer dinheiro, quer, quer, tá pra mim Esse é o DJ Felipe, quem tá mandando desse assento DJ Felipe, né? Fazendo barulho danado Puta que barulho! Caralho! Esculpa, show, galera!